Música Queridos, eu quero falar nessa noite sobre as etapas da nossa vida cristã. Eu vou falar sobre três etapas na vida do apóstolo Paulo, a exemplo de Atos dos Apóstolos, comparando essas etapas na vida do apóstolo Paulo com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida diária. Um pastor que eu gosto muito de ouvir e ler, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz que o apóstolo Paulo, a conversão dele foi a conversão mais importante da história do cristianismo. Eu concordo com ele, mas discordo em parte, porque o apóstolo Paulo realmente foi esse homem incrível, que apesar de todo conhecimento ser um erudito, de ser um homem, um pensador, falar várias línguas, ser um homem que tinha uma cultura elevada. Ele depois de se converter, ele escreve as suas cartas que mudaram situações culturais de nações. Esse homem foi o autor mais traduzido de toda a história da humanidade. Nenhum homem na história da humanidade foi tão traduzido quanto os escritos desse homem. Esse homem mudou culturas de reinos, de presidentes, esse homem, as palavras que ele escreveu, esteve na boca de estudiosos, ateus e pessoas simples, incultas e analfabetas. O apóstolo Paulo, a conversão dele mudou histórias realmente, mas eu ainda acredito que a conversão dele seja a segunda coisa mais importante na história do cristianismo, porque a principal conversão na história do cristianismo foi a sua e foi a minha conversão. Porque quando um homem se converte, ele pode então fazer com que as palavras desse grande homem se tornem reais e prontas para serem ativadas pelo poder da ressurreição. E o apóstolo Paulo passa, em Atos Apóstolos, três momentos, fala sobre a conversão dele. Atos 9, Atos 22 e Atos 26. Três narrativas sobre a conversão desse homem. Uma conversão extremamente conturbada, mas profunda, real. E que ao comparar com as nossas etapas de vida, fala muito como nós devemos nos guiar. O apóstolo Paulo, nessas três etapas, demonstra um coração que se opôs à vontade de Deus, que se opôs à fé, que se opôs à nova ideia que era o cristianismo, mas com sinceridade e com zelo. Depois o apóstolo Paulo passa por uma etapa chamada conversão. Ele tem uma conversão genuína, uma conversão verdadeira. E depois nós vemos no livro de Atos Apóstolos, a transformação desse homem. E ao entendermos que nós também passamos por essas três etapas, o nosso coração se opôs ao Evangelho. E a nossa carne, depois de convertidos, continua se opondo à vontade de Deus na maioria das vezes. É verdade que a nossa vida, ela se converteu ao Evangelho. Alguns estão se convertendo, mas a realidade é que todos os dias nós precisamos retornar ao caminho. Nós precisamos colocar de novo nosso coração no lugar certo. E a verdade é que nós fomos transformados, mas continuamos sendo transformados hoje, amanhã, até o dia que nós vamos apresentar a Ele. Puros, limpos, sem mancha e dizer, só o Senhor me trouxe até aqui. De mim mesmo eu não poderia chegar. Eu sou um homem fraco, pecador, mas a sua graça me conduziu até esse lugar. Nós vamos passar por essas três etapas nessa noite. Vou levar vocês pelo caminho da Palavra de Deus, pelo caminho das Escrituras. E eu quero começar usando a narrativa do próprio apóstolo Paulo. A primeira narrativa em Atos 9 é o médico Lucas contando a história da conversão. Mas no capítulo 22 e no capítulo 26 o próprio apóstolo Paulo diz como isso se deu. Vamos para o capítulo 26, quando o apóstolo Paulo está tendo que apresentar uma defesa diante do rei. Então ele diz ao rei assim, Atos capítulo 26, versículo 9. O apóstolo Paulo está dizendo, eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor. Diga comigo opor, tudo o que era possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que eu fiz. Lá em Jerusalém, porque agora ele está em Roma, com autorização dos chefes, os sacerdotes, lancei muitos cristãos, muitos dos santos na prisão. E quando eles eram condenados, é exemplo de Estevão, que foi condenado por levar a mensagem, eu dava meu voto contra eles. Muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los. E tentava forçá-los a blasfemar, a negar o nome de Jesus. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir até mesmo a cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, para persegui-los, estava eu indo a Damasco, com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Mas por volta ali do meio dia, ele está falando ao rei, estando eu a caminho, eu vi, eu vi uma luz do céu, mais resplandecente que o sol. E olha que o sol a meio dia em Damasco, no Oriente Médio, era um sol a pico, brilhante. E ele diz, brilhando mais que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo, todos caímos por terra. Então eu ouvi uma voz que me dizia, em aramaico, a língua dos hebreus. Saulo, 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 por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão, só lhe trará mais dor. Então perguntei, quem és tu Senhor? Respondeu o Senhor, sou Jesus. A quem você está perseguindo? Agora, levante-se, fique em pé. Eu apareci para constituí-lo, servo e mensageiro, servo e testemunha, do que você viu a meu respeito. E do que, ainda, nessa jornada de vida, eu lhe mostrarei. Nós vemos o apóstolo Paulo, contando sobre a sua conversão. Ele diz que ele se opõe ao Evangelho. Ele se opôs a Jesus. Gente, ele não se opôs porque ele tinha uma antipatia pelo jeito que eles cultuavam. Ele não se opôs porque ele achava que aquele povo era um povo esquisito e que ele gostava de um povo que tinha outro estilo de vida. Ele se opôs por zelo. Ele, desde pequeno, criado aos pés de Gamaliel, o mestre da lei. Ele conhecia as escrituras. Ele tinha um zelo pela palavra. Ele tinha um zelo pelas coisas do eterno. E quando, então, essa nova ideologia, essa nova ideia de um homem no madeiro, ressurreto, chamado Jesus, o Cristo, aparece. Então, uma multidão está se entregando a ele. Levando a mensagem, ele se opôs. Ele se opôs a um nível tão violento no seu coração, na sua convicção, no seu zelo, por conduzir aquela verdade das escrituras. Ele se opôs ao ponto de ir às sinagogas, trazer às famílias. Os historiadores dizem que eles traziam famílias todas e eles colocavam, todas, eles colocavam os pais na frente dos filhos, crianças e adolescentes. E ele dizia assim, blasfeme, negue a Jesus, para ter duas formas de impactar a vida daquelas crianças. Porque se os pais negassem a Jesus, Jesus não era o suficiente, poderoso, para ser o Deus da fé daquelas crianças. Mas se os pais não blasfemassem contra Jesus, ele batia e humilhava na frente das crianças, ele prendia e as crianças voltavam para casa sem seus pais, ou a cuidado do governo, ou eles eram mortos e expostos, apedrejados e as crianças vinham. Deus não foi o suficiente para guardar meus pais. Havia uma guerra, uma exposição e o apóstolo Paulo diz, eu dava o voto para dizer, matem. Ele fez isso com Estevão. Ele estava ali enquanto Estevão, depois de condenado, foi exposto ali, apedrejado, ele estava ali dizendo, matem-no. A Bíblia fala, em Atos capítulo 9, versículo 1, a Bíblia chama o apóstolo Paulo que ele agia como uma fera faminta. Diz, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Queridos, essa ameaça de morte, respirar ameaça de morte, original da palavra quer dizer, como uma fera faminta em busca da presa. Era o que o apóstolo Paulo fazia. Esse homem truculento, esse homem que entrava e fazia ameaças nas sinagogas, nas casas. E o objetivo do apóstolo Paulo era exterminar. Todos conheciam a fama desse homem. Capítulo 9, versículo 21, diz assim, capítulo 9, versículo 21, diz assim, Todos os que ouviam, ficavam perplexos e perguntavam, não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém, aqueles que invocavam este nome? Todos sabiam da fama dele. O apóstolo Paulo, ele acabou se opondo a fé em Jesus. A vida em Jesus. Atos, capítulo 26, versículo 11, diz assim, Muitas vezes eu ia de uma sinagoga para outra, a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir até mesmo às cidades para persegui-los. Ele não apenas se opôs, ele agiu. Eu não sei quantos de vocês têm uma história antes da conversão. Não sei quantos de vocês tinham uma tradição como o apóstolo Paulo, ensinada pelos seus pais, ensinado pelos seus avós. Uma tradição especial da sua família. E ao se apresentar num novo estilo de vida, o seu coração se opôs. O seu coração disse não. O seu coração até mesmo criticou. Eu não sei quantos de vocês foram daqueles que diziam, olha, eu nasci assim e eu vou morrer assim porque minha família sempre foi dessa religião. Mas quando no meio do caminho da sua história, Deus te conquistou, Deus te salvou. Eu não sei quantos de vocês que estão aqui, lembram que alguns de vocês eram até, e vocês diziam, sabe, eu sou, por exemplo, eu não vou usar nome de outras religiões, mas alguns dizem assim, eu sou vida plena não praticante. Alguns de vocês tinham a sua religião que vocês nem eram praticantes, mas vocês acreditavam naquilo. O apóstolo Paulo, ele era diferente, ele era praticante. O apóstolo Paulo, ele tinha um zelo por isso. Queridos, na verdade, o nosso coração antes da conversão, ele se opôs porque a nossa carne, ela nunca quis, e o governo desse mundo nunca quis que eu e você nos entregasse para o nosso destino de vida eterna. E é por isso que uma luta, uma luta que nos agarra, e nos agarrava àquele lugar. Por isso que uma pessoa para se converter, o coração dela se opõe ao evangelho, se opõe à nova vida. Ela diz assim, eu nunca vou conseguir deixar de fumar, eu nunca vou conseguir deixar de beber. E eu acho esse povo muito estranho, eu não vou para esse lugar porque é todo mundo que dá dinheiro para pastor. E então, se levantam oposições no coração. Na verdade, o coração do ser humano, está sempre pronto para se opor à vontade de Deus. E quando nós nos convertemos, e a gente acha que a gente vai parar de se opor. Queridos, o nosso velho homem, o pastor Luciano disse isso na terça-feira, ele disse, toda vez que a sua carne percebe que há um ambiente que vai transformar a sua vida, toda vez que a sua carne, o seu velho homem, aquilo que está querendo te puxar para a velha natureza, toda vez que está percebendo que algo vai mudar, ela vai se opor ao ambiente. Ela vai se opor àquilo que você precisa ouvir, ela vai se opor à mensagem, ela vai distrair você com muitas coisas, porque a tua carne está pronta para distrair você, porque ela percebe, porque ela é sensível quando o espírito está crescendo. Então, ela te desliga, ela faz com que você não sinta-se, é sensível àquilo que está para acontecer. Queridos, e o espírito, ele também tem um ambiente, e esse ambiente é um lugar que se a gente entra, ele começa a transformar, ele começa a agir, ele começa a nos mudar. Por quê? Porque essa é a obra do Espírito Santo. O nosso coração está sempre pronto para se opor. É impressionante se opor a voltar, se opor a reconstruir, se opor a acreditar de novo, se opor a pedir perdão, se opor a se render, se opor a se entregar, se opor a entrar no ministério, se opor a retornar para o ministério. O nosso coração, ele cria ambientes de oposição. Então, deixa eu dizer uma coisa. Irmãos, quando a fase da oposição começa a crescer em nossa vida, o Deus que nos ama, o Deus que não quer nos perder, Ele vai fazer de tudo para nos encontrar, para que nós nos convertemos. E conversão nada mais é do que sair de um caminho e pegar um novo caminho. E o Espírito Santo, escute isso meu irmão, o Senhor, quando Ele percebe que o nosso coração se opõe antes da conversão e depois da conversão, Ele usa os meios eternos para nos dobrar, para que a conversão aconteça. O apóstolo Paulo, ele explica isso, ele fala como isso aconteceu. A conversão do apóstolo Paulo foi tão poderosa, tão linda, mas ele diz, eu tentei resistir. E na nossa vida, nós continuamos muitas vezes até no nosso cotidiano resistindo, porque Deus quer sempre nos converter para um novo caminho. Eu sempre, hoje de manhã eu estava orando, antes de vir para cá, pela mensagem, pelos cultos, eu gastei algum tempo na presença de Deus. E eu fui tomado por um quebrantamento na presença do Senhor. Essa semana, eu estava ouvindo uma música e o Mateus disse assim, meu filho, ele disse, pai, ouça essa música. E ele me mostrou uma música, chamado Seu Amor é Forte. É uma música americana, enquanto ela ia tocando, ele ia traduzindo essa música para mim. E hoje, enquanto eu estava orando por esse culto, o Senhor me falou muito forte, Márcio, o meu amor é que vai e alcança o perdido. É o meu amor que vai atrás do pecador. Foi o meu amor que foi atrás de você. E o meu amor é que vai atrás de você todos os dias. É o meu amor que quando você está perdendo o caminho, eu te converto de novo. Eu uso os meus meios, mas isso se chama amor. Isso é o meu amor. Queridos, e essa música, ela dizia assim, essa música, ela dizia, entre muitas estrofes, ela dizia, Senhor, o teu amor é tão perto, para me segurar tão perto. Quando o medo me incapacita, seguro o suficiente estou na sua casa, pelo seu amor. Quando o meu mundo está desmoronando, eu realmente conheço o seu amor. Mais forte que o túmulo, que as minhas horas mais escuras é o teu amor. Você me levantou da morte para a vida agora, no poder da ressurreição. O teu amor. O apóstolo Paulo, ele entendia da lei. O apóstolo Paulo entendia em ser reto. O apóstolo Paulo media as coisas na sua régua. O apóstolo Paulo, ele sabia que para ser temente a Deus, precisava andar naquele limite. E agora, Deus precisa chamar esse homem, conquistar esse homem. E o apóstolo Paulo diz, lá no capítulo 26 de Atos, versículo 14, ele diz assim, Todos caímos por terra, no momento da conversão. Então eu ouvi uma voz, diga comigo uma voz. Diga comigo mais uma vez, uma voz. Queridos, na hora da conversão, há uma voz que acalma a tempestade do teu coração. Há uma voz que acalma o vento. Eu preguei semana passada, a voz de Deus, a palavra de Deus. Ela faz o vale de ossos secos se tornarem vivos novamente. Mas ele diz assim, ó. A voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Resistir ao aguilhão, só lhe trará dor. Aguilhão. Resistir ao aguilhão. Olha o que é um aguilhão, gente. O aguilhão é essa vara comprida, usada pelo boiadeiro, usado pelo dono da boiada, com uma ponta muito fina, mas muito cortante. Porque o couro do boi é duro. E quando o boi está arando a terra, ele precisa andar no seu caminho. E para que o boi não se desvie do caminho. O dono da boiada, o agricultor, ele usa esse aguilhão para, de alguma forma, cutucar, ferir. Ele não cria dores profundas, mas ele traz alerta a esse animal. E esse animal, então, se apruma novamente. Esse animal se coloca de novo em posição e continua arando. Então, novamente, vem o dono da boiada e toca de novo o boi com o aguilhão. E Deus teve que fazer isso com o apóstolo Paulo. Deus precisou render o coração do apóstolo Paulo. Deus precisou quebrar o orgulho do apóstolo Paulo. Deus precisou jogar o apóstolo Paulo no chão. Não destruiu, mas colocou no chão o apóstolo Paulo. Deus usou o aguilhão, mas Deus não fez isso somente no caminho de Damasco. Porque Deus primeiro vai nos espetando. Deus primeiro vai nos cutucando. Deus primeiro vai nos liberando, dizendo, ei, acorda, acorda, acorda. Sabe o que Deus fez quando o apóstolo Paulo estava vendo Estevão? Não se dobrar a pressão da condenação, era o aguilhão de Deus. Dizendo para o apóstolo Paulo, você faria isso pela sua fé? Ele faz isso pelo Cristo dele. Era um aguilhão. Paulo não ouviu. Quando os pais, tirados da sinagoga, tirados das suas casas, na frente dos seus filhos, eram humilhados, esbofiteados, presos, condenados, mortos, apedrejados, os filhos vendo. Era Deus ferindo o apóstolo Paulo, ferindo aquele Saulo, ferindo aquele homem, dizendo, eles não negam a sua fé pelos seus próprios filhos, porque eles sabem que a sua vida aqui é passageira, eles têm uma esperança da glória, eles conheceram a verdadeira vida, que é uma vida eterna. E aquilo era um aguilhão, tentando colocar o apóstolo Paulo no caminho. Mas chega um momento, que no caminho de Damasco, Deus fere o apóstolo Paulo, ele cai. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, é uma verdade do meu coração. Muitas vezes, muitas vezes, Deus usa situações como um aguilhão, para nos colocar de novo no caminho. E muitas vezes Deus usa aguilhões, para atrair pessoas para o reino dele. E é por isso que o Senhor Jesus, não foi o escritor que disse isso, foi Jesus que disse isso para o apóstolo Paulo. Jesus disse, você não percebe, que resistir ao aguilhão, te trará dores. Queridos, muitas vezes, uma pessoa para se converter, quer resistir ao aguilhão, quer resistir ao toque, quer resistir até mesmo a espetada. E muitas vezes, Deus está dizendo, ei, eu estou falando, eu estou falando de um jeito, eu estou falando de outro, retorne, volte, entre no caminho. Mas é verdade também, que muitas vezes, na nossa vida, como cristãos, a gente está arando fora. A gente está carregando, até mesmo, porque quem ara fora, carrega cargas desnecessárias. O boi que ara errado, ele ara, com toda a aparelhagem, que vai doendo. E muitas vezes, meus irmãos, o nosso couro, é tão duro, é tão duro, não ouve, não se rende, não se entrega, que Deus usa, o aguilhão dele. Por quê? Para nos ferir? Não. Para nos machucar? Não. Ele usa o aguilhão dele, para nos proteger, para nos conduzir ao destino, para nos alertar, sobre o nosso lugar, para que nós possamos fazer os sulcos, para a semente, que vai ser plantada ali. Queridos, Deus te ama, Deus quer você, no caminho. É por isso, que Deus está sempre, conduzindo o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, era como um touro bravo. Deus precisou usar o aguilhão. e alguns de nós, parecemos touros bravos, para não entrar no destino, que Deus nos chamou, para nos submeter a vontade de Deus. Deus precisou render a força de Paulo. Deus precisou render e quebrar a resistência, do coração de Paulo. Quando Deus precisa quebrar a resistência, do nosso coração, meus irmãos. Quando Deus precisa quebrar, a resistência, do nosso coração. Eu quero dizer para você, a graça sempre é vitoriosa. A graça sempre vai vencer. Sobre as pessoas mais difíceis, a graça vai vencer. Se você está enfrentando situações, em que você olha a Deus, essa pessoa não se dobra. Eu quero dizer para você, sobre a sua casa, a graça vai vencer. Sobre os seus filhos, a graça vai vencer. Meus irmãos, sobre a nossa vida, a graça vai vencer. Por isso, nós precisamos ter compreensão da graça. Que graça poderosa, que graça extravagante, que graça incrível é essa, não a graça deturpada, mas a graça do Evangelho. Queridos, porque a graça, tem pelo menos três verdades nela. Primeiro, meus irmãos, saiba de uma coisa, se você olha para o apóstolo Paulo, esse homem, que diante de nós hoje, se alguém como o apóstolo Paulo, assassino, ainda que ele tinha autorização, para matar. Se você olha hoje para um assassino, alguém que te dá até nojo, de saber do que a pessoa fez. Você diz, essa pessoa merece a morte. E não apenas a morte, é tão nojento que ela fez. Ela merece ser, enterrada de cabeça para baixo, viva. É verdade que tudo que nós plantamos, nessa vida, nós colhemos. Mesmo antes da conversão, a conversão não apaga, as consequências, ela te livra, da condenação futura. Mas, queridos, algumas coisas, a gente vai precisar, até mesmo, dar contas, mesmo depois de um arrependimento, e de uma nova vida em Cristo. Se alguém assassinou, antes da conversão, se converteu, vai precisar pagar o preço da lei, do país. Agora, queridos, eu quero dizer uma coisa para você. O que a graça faz, é olhar para esse perdido, para esse homem, que fez coisas, tão terríveis, que você diz, é escória da humanidade, e a graça pode alcançar, esse lugar mais sujo, mais escuro, a graça pode fazer coisas, e entrar, desde, das favelas, dos morros, até as mansões, onde pessoas gastam, cem mil reais, por mês, com prostituição, e drogas caríssimas. A graça pode entrar, nos presídios, e nos lugares, mais terríveis, da internet. A graça, ela não pode ser limitada, por isso, nós como igreja, nós precisamos, apesar do nojo que temos, acreditar, que Deus pode salvar, aquela prostituta, Deus pode salvar, aquele assassino, o estuprador, o pedófilo, Deus pode salvar, porque a graça, não pode ser limitada. A segunda coisa, que a graça faz, a graça, diferente da lei, a lei, te coloca em um lugar, aonde ela te, condena, aonde ela lembra você, de que você falhou, a graça, ela é diferente, meus irmãos, a graça, ela está dizendo para você, ei, você é muito melhor, hoje, do que era ontem, ei, ainda que você está caindo, de novo, mas você se levanta, e você se torna mais forte, ei, você não entendeu, que aonde abundou, o pecado, superabundou, a graça de Deus, ei, nenhuma acusação, há para você, então a graça, ela nos tira, do lugar da condenação, se você está, debaixo de condenação, meu irmão, você precisa, compreender melhor, a graça, e a terceira coisa, que a graça faz, queridos, a graça, nos tira, do lugar de julgamento, a graça, faz a igreja, celebrar, quando um crente, cai, e se levanta, a igreja celebra, quando uma pessoa falhou, e ela se arrependeu, e ela teve uma, começou uma nova vida, nós celebramos, essa nova postura, nós nos alegramos, a graça, tem esse perfil, e o apóstolo Paulo, ele teve um encontro, com essa graça, mas o que é interessante, é quando o aguilhão, e ele se rende, diante desse toque de Deus, a Bíblia diz, que ele caiu, Deus quebrou ele, mas não destruiu, queridos, o apóstolo Paulo, um homem erudito, como eu disse a vocês, um homem, que falava muitas línguas, um homem, com uma cultura excepcional, um homem, que pensava, fora da caixinha, dos doze apóstolos, um homem, que não tinha, o pensamento inculto, sincero, mais inculto, dos doze apóstolos, Pedro em suas cartas, Pedro escreve, Paulo, nas cartas dele, escreve coisas difíceis de compreender, é isso que Pedro diz, porque o apóstolo Paulo, tinha uma linguagem rebuscada, escute isso meu irmão, uma conversão de Paulo, não tirou a essência dele, não tirou a identidade dele, não colocou ele numa caixinha, olha, todos tem que pensar assim, porque agora vocês são do caminho, agora vocês são cristãos, você tem que pensar desse jeito, quando na verdade, Deus, deu, um potencial, um pensamento, uma forma de ver as coisas, então Deus faz, o erudito, o pensador da nossa época, o cientista da nossa época, encontrar no caminho, esse Deus, que é mais interessante, e Ele vai falar de formas, que a gente vai ficar, meu Deus, como Ele entendeu o Evangelho, Murilo me apresentou um livro, essa semana eu disse, pai leia, terminei de ler, é um livro interessantíssimo, é um livro do C.S. Lewis, um escritor inglês, que escreveu as crônicas de Nárnia, é um escritor de 1940, 48, e Ele escreveu esse livro, chamado, cartas de um demônio, ou de um diabo, ao seu jovem aprendiz, alguma coisa assim, e eu comecei a ler, Murilo, é meio, uma linguagem rebuscada, eu falei, você entendeu isso? Não é porque você não entendeu, pai? Ah, desculpa a minha ignorância, então, e eu comecei a ler ali, o mal danado, que é o, demônio chefe, está escrevendo uma carta, para o seu sobrinho, demôniozinho, que tem um nome lá, e, alguém sabe o nome do demôniozinho? Então, vão ler esse livro, é muito bom, viu gente? Ele está escrevendo uma carta, e ele chama Deus de inimigo, ele diz, olha, a nossa guerra contra o inimigo, é destruir quem ele mais ama, que são, os filhos dele, então, nós vamos trabalhar, e você é muito imaturo, você vai fazer muita besteira, no meio do caminho, demôniozinho, e você vai ter que dar um jeito, e ele começa a ensinar esse demônio, como destruir os cristãos, uma coisa muito interessante, e ele diz assim, é o contrário do que eles pensam, eles dizem, eles pensam assim, eles não podem, ir para a ciência, porque se não, eles vão se corromper com a ciência, e vão esquecer Deus, e eu quero dizer para você, mantenha eles nesse pensamento, faça com que eles continuem pensando assim, porque na verdade, quem vai estudar, quem tem conhecimento da ciência, vai encontrar Deus na ciência, e a hora que ele encontrar Deus na ciência, ele vai ter tanta convicção, de que tudo que existe, foi Deus que fez, que ele nunca mais vai abandonar Deus, então faça, os crentes nunca irem para a ciência, e então, eu estou indo no começo, mas queridos, há uma ideia, de que crente, quem se torna do Evangelho, tem que se tornar uma pessoa, fora da sua essência, da sua identidade, e eu quero dizer uma coisa para você, a coisa mais bela, do cristianismo, é que Deus não tira a nossa identidade, muito pelo contrário, Ele nos quebra, mas Ele não destrói a nossa essência, e Ele nos coloca debaixo da sua direção, e do seu cuidado, em Atos capítulo 9, versículo 4, até o 6, Ele caiu por terra, e ouviu uma voz, que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou, quem és tu Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue, levante-se, entre na cidade, alguém dirá, o que você tem que fazer, aqui entra a parte da transformação do Paulo, a igreja, alguém que vai dizer o que ele tem que fazer, deixa eu dizer para você meu irmão, uma coisa, longe da igreja, você é uma brasa a ser apagada, longe da igreja, você é uma ovelha a perigo dos lobos, a igreja não é perfeita, a igreja tem falhas, a igreja vai errar, mas a igreja continua sendo o lugar mais seguro, da face da terra, para você criar seus filhos, para você cuidar do seu casamento, para você fazer a escolha, com quem você vai se casar, a igreja é o lugar mais seguro, da face da terra, e começa a etapa da transformação, a etapa da transformação, é Paulo tendo encontros, que excedem aquilo que é natural, alcança o espiritual, o sobrenatural, Atos capítulo 22, versículo 6, diz assim, por volta do meio dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz, vinda do céu, brilhou ao meu redor, diga comigo uma luz, queridos, a conversão tem a ver com Deus iluminar, as áreas escuras, da nossa fé, do nosso coração, agora, a luz que deixa de brilhar, na nossa caminhada de fé, escurece a nossa jornada, ela já iluminou a sua fé, você já sabe que Deus é tudo para você, e para aqueles que não sabem, estão se entregando ao processo, às etapas, seu pois primeiro, está se convertendo, mas agora é tempo de começar a se transformar, a transformação, ela ilumina as suas, etapas, a sua jornada, a luz está acesa ou está apagada, a transformação fala, sobre quando nós não sabemos o que enxergar, nós precisamos ser conduzidos, Atos capítulo 22, versículo 11, diz assim, os que estavam comigo, me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz, me deixou cego, sabe o que Deus fez? Deus pegou aquele homem, que era todo dono de si, que andava, perseguindo a igreja, que não precisava de muitos, para fazer aquilo, e agora ele é dependente, ele está cego, ao ponto de pessoas, terem que conduzi-los, queridos, deixa eu dizer uma coisa, o melhor momento, da transformação, da nossa vida, é quando, a nossa força, se rende, e nós não conseguimos ver, porque até então, nós víamos naturalmente, escute isso, até então, nós víamos de uma forma, muito humana, e agora, Deus quer que a gente veja, de uma forma, em fé, espiritual, então, Ele usa quem? Ele usa as pessoas, a Bíblia diz, que eles pegaram Paulo, e conduziram ele, irmão, você precisa de gente, você precisa de gente, você não tem ideia, da importância, das pessoas, que estão ao seu redor, ainda que elas sejam, difíceis, esquisitas, estão sendo transformadas, egoístas, mas são as pessoas, que Deus colocou, do seu lado, então, olha para quem está do seu lado, diga, eu preciso de gente, você nem conhece essa pessoa, talvez, mas diga, eu preciso de gente, pastor, mas não era dessa gente, que eu estava achando, que eu precisava, porque essa gente, que está do meu lado, é meio difícil, e eu quero dizer uma coisa, para você, na série, o sermão do monte, quando eu disse, irmãos, você que está pedindo, para o Senhor, paciência, ele vai te mandar, gente difícil, porque a paciência, ela só pode ser gerada, em nós, com pessoas, que vão testar, a nossa paciência, então, deixa eu dizer uma coisa, gente do seu lado, é Deus, Deus, que mandou, ela, para você, foi Deus, que mandou, meu irmão, eu acho que um amém, seria bem-vindo, nessa hora, Atos, capítulo 22, versículo 7, diz que na transformação, ele começou a ouvir uma voz, caí por terra, e ouvi a voz, queridos, faz parte do processo, da conversão, em transformação, ouvir a voz de Deus, deixa eu dizer uma coisa, para o teu coração, o dia que Deus, para de falar, o homem, entra num lugar, tão triste, de tanta solidão, e de tanto desespero, porque a voz de Deus, gente, ela é tudo, que uma alma, para entrar, no lugar de descanso, não é, viagem para a praia, promoção no trabalho, não é resposta natural, de que aquela doença, não é comida, farta, mesa, mas o que faz o ser humano, entrar num lugar, de descanso, é a voz do Senhor, porque a Bíblia diz, que a voz do Senhor, é como a voz, de muitas águas, ela faz com que, tudo que está ao redor, se aquiete, diante do poder, da voz dele, outra coisa, que faz parte, da transformação, Deus precisou, colocar o apóstolo Paulo, no chão, para quebrar, a soberba, do coração dele, para render, o coração, daquele homem, Deus jogou, o apóstolo Paulo, no chão, em Atos capítulo 9, versículo 4, diz assim, ele caiu por terra, e as vezes gente, para a gente ouvir, a voz de Deus, a gente precisa, cair por terra, as vezes a gente, precisa enfrentar, situações, irmãos, eu não estou querendo, trazer uma pregação, do caos aqui, vocês estão me entendendo, eu estou dizendo, que Deus usa, situações, de amor, por nós, porque no meio, da tempestade, nós conseguimos, ver o Deus, que acalma a tempestade, mas é no meio, da tempestade, no meio, da maior, batalha na mente, da maior, luta contra a depressão, no maior, momento de desespero, no momento, em que você, não tem para onde ir, é nesse, momento, que você está no chão, que você, não tem mais, para onde ir, e que todas as forças, se renderam, e que você, está ouvindo uma voz, é naquele momento, que Deus te quebra, é naquele momento, que Deus te rende, é naquele momento, que Deus pega, o teu coração, e ele vai quebrando, o que resta, e você está dizendo, Deus, mas olha, eu achei, que eu já tinha passado, por todos os processos, e Deus está dizendo, eu tenho mais, eu tenho mais, para dar para você, eu tenho mais, para tirar de você, queridos, e é isso, que Deus faz com a gente, é no meio, desse lugar, que Deus nos rende, que Deus, faz com que o nosso coração, se quebre, diante dele, a perspectiva, do apóstolo Paulo, agora se torna, Senhor, eu quero te seguir, e a partir de agora, a pergunta, que ele começa a fazer, é o que eu devo fazer, daqui para frente, em Atos, capítulo 22, versículo 10, ele diz assim, assim perguntei, o que devo fazer, Senhor? Queridos, faz parte da transformação, você começar a perguntar, para Deus, o que você deve fazer, você não se opõe mais, você, converteu teu coração, para Jesus, então, parte da transformação, é perguntar para Ele, eu devo me casar, com essa pessoa, Senhor? parte da transformação, é perguntar para Ele, devo comprar isso? Devo vender isso? Devo entrar nesse relacionamento? Devo fazer isso? Faz parte, da transformação, perguntar, o que eu devo fazer? O apóstolo Paulo, entendeu, que ao, se converter, ele precisava estar, na família de Deus? Ele faz isso, imediatamente, em Atos 9, 18, diz assim, imediatamente, algo como, escamas, caiu, dos olhos de Saulo, e ele passou a ver, novamente, levantando-se, foi batizado, deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, batismo, o batismo, sim, é, definitivamente, uma posição, de quem não se opõe mais, e de quem se converteu, e está querendo ser transformado, o batismo, não salva ninguém, mas o batismo, é para os salvos, quem é salvo, se batiza, Cristo, não é mais, só uma história, para você, e você sabe disso, Deus está te chamando, o aguilhão, não para te destruir, mas para te conduzir, para o seu destino, você sabe, queridos, o apóstolo Paulo, ele encerra dizendo, gente, depois de tudo isso, só tenho algo a dizer, em Atos capítulo 9, 16, ele recebe essa palavra, ele cumpre durante, todo o livro de Atos, aquilo que Jesus, fala para ele, diz, quanto a você, eu mostrarei, o quanto você deve sofrer, sofrer, pelo meu nome, e você vê o livro, inteiro de Atos, esse homem, sofrendo por Jesus, o que batia, agora está apanhando, o que prendia, agora está preso, o que era dono de tudo, agora não tem nada, o que tinha lei, agora está dizendo, gente, eu entendi o que é a transformação, não é ser perfeito, eu entendi o que é a transformação, a transformação é, o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu quero, eu faço, mas no final das contas, a tua graça me basta, eu entendi o que é a transformação, na minha fraqueza, é que o Senhor aperfeiçoa a sua força, então Deus, eu preciso do Senhor em minha vida, eu preciso do Senhor me conduzindo, porque é o Senhor que me levanta, é o Senhor que me fortalece, o apóstolo Paulo entende isso, e ele agora decide passar a sua vida nisso, e eu encerro irmãos, dizendo para você, quando ele está em Roma, ele escreve a sua última carta, a Timóteo, seu filho espiritual, numa masmorra, fria, em um lugar aonde, ele está humilhado, e ele escreve na sua carta, a Timóteo, ele diz assim, Timóteo, por favor, todos que estavam comigo, me abandonaram, todos, as últimas palavras desse homem, todos me abandonaram, só ficou comigo, Lucas, e mais um irmão aqui, eu peço uma coisa para você, Timóteo, mande para mim, a minha capa, estou passando muito frio, mande para mim, meus pergaminhos, porque eles me são úteis demais, peço também que envie, João Marcos, eu tive uma discussão com ele lá atrás, eu decidi me separar dele, eu não concordei com o que ele fazia, eu achei ele um menino imaturo, até, tomei uma decisão muito radical contra ele, mas depois me foi útil para o ministério, eu quero nos meus últimos dias, estar com esse, apóstolo Paulo dizendo, gente, que a gente pode ter problema com pessoas, no meio do caminho, mas a gente precisa ser capaz, de restaurar isso na nossa jornada, e ele encerra a carta aos Timóteos, dizendo, mas de tudo isso, nada me importa, porque a minha terra não é essa, minha pátria é eterna, o que importa, é que eu, cumpri a minha carreira, a minha jornada, e eu, guardei a minha fé, queridos, deixa eu dizer para você uma coisa, você está numa jornada, lembre, todos os dias, meu coração, não pode se opor, lembre todos os dias, eu preciso me converter de novo, e lembre todos os dias, eu estou no processo da transformação, amém? vamos nos colocar em pé. Tchau.